Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma receitinha caseira pra vocês. Pensou que a Adriana tinha subido com as receitinhas? Vou vir trazer muitas ainda por aí nesses anos da vida do canal. Bom, no Drito do dia, toda sexta-feira, eu postava uma receitinha caseira pra vocês e aí, vocês gostaram? Tá sentindo falta? Eu também, gente, muita falta pra aquela adrenalina. Mas, enfim. O vídeo de hoje é pra aquele tipo de cabelo que tá sem brilho nenhum, que tá muito opaco e totalmente sem hidratação. Mas, Dri, como que eu sei que meu cabelo tá sem hidratação? Quando você passa a mão nele, você sente ele meio poroso, você não sente ele macio, os seus dedos garram nele. O meu vai agarrar porque tá com cacho, né? Os seus dedos garram nele. As pontas estão extremamente feias. Bom, mas, Dri, não é hidratação, não é recuperação a não ser a tesoura pra diminuir essas pontas feias. Sim, pontas quebradas, aquelas... Só com tesoura mesmo, infelizmente. Mas, tentar dar uma tapeada nessa hidratação das pontinhas, a gente vem hidratando, a gente vem recuperando, a gente faz cronograma capilar. É assim que a gente vai fazendo, se você não quiser passar tesoura. Mas, é bem difícil tirar pontas duplas com receitas caseiras. É muito difícil mesmo, só com as tesourinhas. Bom, eu vou fazer um vídeo depois explicando de quantos em quantos meses que eu tiro as pontas do meu cabelo, porque eu tiro, gente, e por isso que ele cresce tanto. Eu vou tirando as pontinhas. Mas, isso é também pra outro vídeo. Bom, então, a receita de hoje eu vou usar o famoso óleo de coco. Gente, eu tava muito ansiosa pra usar esse óleo, de tanto que eu via as pessoas falar, minha mãe falava. E a minha avó me deu um pouquinho de óleo de coco, eu falei, opa, vou usar nisso aqui. Bom, existe várias receitinhas com óleo de coco, etc. Mas, essa receitinha é muito bacana e o resultado do meu cabelo ficou maravilhoso. Então, sem mais delongas, vamos lá assistir a receitinha caseira. Eu espero que você testa em casa e volta aqui nos comentários pra me contar como que ficou o seu cabelo. Vou precisar de um recipiente, uma máscara de hidratação. É importante falar que tem que ser de hidratação. Vou colocar duas colherzinhas de máscara de hidratação, a sua escolha. E agora o óleo de coco que está nesse potinho, porque minha avó me deu um pouco. Então, eu coloco duas quantidades dessa daí. Duas colherzinhas com essa quantidade que vocês estão vendo no vídeo. Agora, eu vou misturar bem. Até virar uma mistura parecida com creme, mas puxado pro mousse. Então, mistura bastante. Bom, agora vamos passar no cabelo. Eu lavei o meu cabelo só com shampoo, tá? Pra passar essa vez aí. E vou passar essa misturinha por todos os meus cabelos. Por todos os fios, fazendo mecha-mecha, enluvando. É importante falar, esquece raiz. Vamos passar só no comprimento. Porque se você depositar óleo na sua raiz, por mais que ela seja seca, ela vai ficar oleosa. Então, na hora de passar ela na raiz, somente no comprimento. A LILA GOES A LONG WAY A LILA GOES A LONG WAY FOR LOVE A LILA GOES A LONG WAY A little goes a long way for love And maybe, bring your flowers on a weekday Bom, agora esperar 20 minutos E gente, lavar com shampoo Mas Dri, se eu lavar com shampoo, a máscara vai sair toda Não, o óleo de coco absorve no seu fio Ela penetra no seu fio Então tem que lavar com shampoo Pra ele ficar dessa forma que vocês estão vendo no vídeo Sem preocupação Então é isso minhas princesas e princesos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe meu joinha Se inscreva aqui no canal Se você é nova, seja muito, muito bem-vinda E as minhas redes sociais vão estar aqui cheias de fotinhos Porque o mulher pra postar foto é a Adriele Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo Tchau